Rapaziada, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artube e no vídeo de hoje um vídeo bem especial com um deck que simplesmente no último dia da temporada dominou o topo. Os jogadores profissionais, todos eles estavam usando esse deck pra tentar terminar a top 1 do mundo. Então é sinal que o deck é muito forte, não tivemos balanceamento, então ele é muito tendência pra essa temporada também. Rapaziada, 4.0 é o deck que temos como sua principal, o Incondition, a Domadora, mas o Mega encaixou nesse deck de uma maneira absurda e com os heróis aí temos a Rainha sendo adicionada a esse deck também. Logo de cara, rapaziada, olha só, temos a Bandida e o Fantasma como suportes terrestres, temos o Relâmpago, Bola de Neve também aí com os seus feitiços. Então um deck bem dividido de maneira terrestre com também alguns suportes que conseguem defender aéreo, mas sem nenhuma carta necessariamente aérea. Esse realmente foi o deck mais usado do final da temporada, vamos ver como é que tava as matches desse deck. Olha só, começando pelo 2.6, temos 79.8% de vitória contra 20.2%, isso porque é muita pressão, o Corredor acaba não conseguindo segurar muitos contra-ataques que você sempre vai precisar tá fazendo pra tá defendendo esse deck de Corredor. Aqui no deck de Log Base também a gente tem Bola de Neve, a gente tem Espírito Elétrico pra conseguir defender bem, porém o Relâmpago ajuda muito, principalmente com essa Torre Inferno aí aparecendo bastante. E a pressão da Rainha também o cara dificilmente consegue tirar. Domadora mais Fantasma aí consegue também fazer muita pressão nesses beijos do cara e só Cavaleiro não consegue defender tudo isso fazendo essa matchup 68.8% contra 31.2%. Dê uma olhada nesse deck de P.E.K.K.A galera porque essa matchup de 32.9% a gente vai falar dela nesse vídeo porque a gente vai ter uma partida no topo do mundo aí ainda nesse vídeo. Então você vê o quão counter aparece aí esse deck de P.E.K.K.A. aqui do deck de Domadora né, tem ali o P.E.K.K.A como a sua principal carta terrestre também. Já pra de cara combater o Mega, o Relâmpago acaba sendo não uma carta tão boa assim contra esse Arqueiro Mágico. 6 contra 4 você sempre perde 2 de Lichy e num deck de 4.0 você não quer ter tantas trocas negativas como essa né. E cara, a pressão que é feita por vocês dois, ele acaba sobressaindo em ciclo também. Então pode ser que ele aproveite muito mais de pressão do que você, mas ainda assim tem maneiras de vencer esse jogo e eu vou mostrar pra vocês como. Aqui também contra o deck de Balão Gelo você acaba sendo favorável por você ter a sua Rainha que consegue aí ter um valor extremo nessa partida. A sua Domadora que consegue parar bem o Balão também. A Bola de Neve que tem o efeito de empurrar isso ajuda muito. O próprio Relâmpago, então você tem muitas cartas que defendem esse Balão que é a principal condição de vitória. No mais ali você consegue parar bem as outras cartas né. No Relâmpago você consegue tirar ali aquele Dragão Elétrico. Você tem aí um Reset ou de Bola de Neve ou de Espírito Elétrico pra fazer em cima desse Dragão Infernal. Então no geral você consegue até que ganhar esse jogo. Aqui contra o deck Chocolatinho galera, olha como é que aparece essa matchup 84.3% em cima de 726 jogos. Então você realmente é muito counter aí desse deck de Arqueiro Mágico Cavaleiro porque a pressão ele não consegue segurar. E só tendo o Tronco e o Tornado de Feitiço contra esse deck seu que é de muita pressão acaba não parando. Também você consegue o Bola de Neve, o Fantasma, o Espírito Elétrico e o próprio Mega parar muito bem os ataques que ele acaba fazendo. Então você pega muito valor de contra-ataque nessa partida também. A pressão em determinado momento ele não segura tudo que você estiver atacando. O Mega Cavaleiro ganha muito valor nesse game e você vence aí os seus jogos. Aqui contra o deck de X-Besta 3.0. Aqui é uma matchup interessante você analisar porque é uma matchup que ela aparece aqui ó. 65% no Espírito Elétrico e 62.8% com o Espírito Gelo. Só que essa match é uma match que ela muda muito quando você fala de jogar a nível baixo e jogar no nível mais alto do jogo. No nível mais alto é uma match que ela vai se igualando um pouco mais. Eu diria uns 55, 60 a favor ainda aqui do Mega. Mas ainda assim ótimo jogador de X-Besta que consegue se sobressair muito também nessa matchup. A mesma coisa acontece com esse deck aqui de Corredor Terremoto. O Mega Cavaleiro ele tem muito counter. Dificilmente aí o deck de Corredor vai conseguir parar tudo o tempo todo e sempre tá passando. Vários momentos da partida você vai ter muito contra-ataque quando ele for atacar com esse Corredor. O Terremoto acaba não tendo valor e esse counter todo tá justo aí em cima de 70.6% de 360 jogos mostrados. Praticamente desses 360 jogos galera bota aí uns 300 que aconteceu só ontem aí no topo do mundo. Aqui contra o deck de Porcos com Terremoto 82.1% contra 17.7%. Justamente porque acontece a mesma coisa com o deck de Corredor. Só que aqui ainda melhor porque o Corredor pode ter uma chance de bater uma hora ou outra. Já a Porcada mano você tem muita chance de defender com um contra-ataque muito forte. Porque os Porcos custam 5 de Elixir e o mesmo tipo de defesa que você vai fazer do Corredor. Você vai fazer dos Porcos e ele tendo que gastar 1 a mais. E aí também ali a Rainha dele não tem valor na partida. Você tem o Relâmpago. O Terremoto dele não pega valor. O Espírito de Fogo também dele não pega valor. Praticamente nada na partida pra ele pega valor. Bom rapaziada algumas opções que você pode ter com esse deck é justamente trocar ali a Bola de Neve pelo Barril de Bárbaro. Temos também a opção de você jogar ele com Fire. Aí você tiraria o Relâmpago também. E aí já mudando um pouco mais você colocando ali por exemplo um Zap com o Morcego. Mas aí eu acho que ia fugir um pouco demais aí do que realmente esse deck se tornou forte. Talvez esse deck com essas mudanças mais abaixo no rank pode funcionar até melhor do que o Verdadeiro né. Porque o Verdadeiro ele tava funcionando no meta ali do top do mundo. Mais abaixo ali a gente tem o Mago Elétrico entrando nesse deck também. O próprio Dragão Infernal eu já vi algumas pessoas utilizando. Aqui embaixo você vê ali Bandida com o Príncipe das Trevas. Você vê que a Rainha nunca sai do deck. O Mega também se mantém. A Domadora tá sempre aparecendo. O Relâmpago é um dos feitiços que menos modifica nesse deck aí justamente por tá pegando outras Rainhas. E tem a opção com P.E.K.K.A. Se você preferir jogar de P.E.K.K.A. do que a Mega tem também essa opção. E no mais ele vai intercalando ali pra baixo. Top 5 jogadores na última temporada que utilizaram esse deck. Galera assim ficou o top 5. O Hashirama é o jogador alemão que ficou na primeira colocação com esse deck. Mas ele ficou no top 2 do mundo. E é o jogador que mais tava sendo visado na utilização desse deck. Porque tava tudo fluindo muito pra ele. E a partir dele a galera também começou a usar bastante. O jogador Sanji TS. Um vídeo especial falando do Sanji TS. Porque a gente vai analisar as partidas dele no topo do mundo nesse vídeo. Ele ficou na segunda colocação ali com esse deck. Ele foi o primeiro brasileiro melhor colocado aí nessa temporada também. E ele ficou no top 6 do mundo quando finalizou a temporada. Você vê que na terceira posição ali temos o jogador Muj, né? Que ficou com 8.509 troféus na utilização desse deck. O Lucas também tentou utilizar. Ele chegou a pegar 8.503 aí também. O Lucas X Game, outro brasileiro. E o jogador Sanji Box na quinta colocação. 8.489 que ele alcançou com esse deck. O Mohamed Light até o momento que ele tava usando esse deck. Ele chegou a pegar 8.488. Depois ele mudou pro deck de corredor. Foi aí que ele terminou top 1 no mundo. Mas se você descer, você só vai ver que só tem jogadores aí altamente no competitivo. Jogadores profissionais, realmente, todo mundo utilizou esse deck no final da temporada. Começando então, galera. Primeira partida acontecendo por aqui. E eu falei pra vocês que analisariam os jogos aqui do brasileiro Sanji CalTS. E começamos nada mais, nada menos do que uma Mirror Match contra o melhor jogador do mundo. E o jogador que ficou ali no top 1, né? Melhor do mundo, assim... Agora tem o Muj também que ganhou o campeonato aí. Deixe nos comentários quem que você acha atualmente o melhor do mundo. Olha só, rapaziada. Mohamed Light versus Sanji CalTS. Os dois jogadores usando exatamente a mesma variação. Vamos ver o que que rolou nessa partida. O Sanji CalTS começou colocando uma bandida. Obrigou, né? O Mohamed Light gastar logo de cara ali esse poder. Como ele viu que ele já gastou a Rainha e gastou logo de cara esse poder ali também. Ele rapidamente colocou o Mega em cima daquela Rainha na ponte. Para reaproveitar aquele fantasma que ele estava usando. Reparem o posicionamento de Rainha Arqueira que eles sempre estarão usando. É sempre nesse posicionamento justamente pelo fato da Rainha Arqueira não poder dar um valor para a torre, né? Para pegar ali com um possível relâmpago, por exemplo. Se você perceber, hora nenhuma eles colocam essa Rainha para dar valor ali no relâmpago. Então é um grande problema isso também, né? Quando você identifica que o deck do seu oponente tem um relâmpago, você vai colocar naquele posicionamento a Rainha. Você fica um pouco preso com a Rainha. Mas nesse caso aqui os dois jogadores estão presos. Os dois jogadores aí tem relâmpago também. Então quem começou na frente aí foi justamente o Mohamed Light. Já começou com um daninho para cima na torre do Sanji CalTS. 3.680 de vida contra 4.032. 1 minuto e 27 para terminar. Quero lembrar para vocês aí que o Sanji CalTS foi o brasileiro que mais terminou alto ali mais ou menos na quarta colocação. Vou até deixar o link aí de onde o Sanji CalTS está produzindo conteúdos novos aí também na descrição para vocês acompanharem. Vão lá e se inscrevam no canal do TikTok do Sanji Cal que ele está trazendo as melhores partidas e jogadas aí lá em vídeo. Ele começou lá agora. Vamos dar aquela moral. Então seguindo por aqui a partida, a galera domadora ali foi feita para defender aquela Rainha. Não conseguiu um dano na torre, mas fez a defesa. Nesse momento o Mohamed Light, ó. É importante, mano. Ele faz uma ativação de torre ali e tem a torre ativa. No mesmo momento que o Sanji CalTS colocou um relâmpago ali pegando na torre dele também. Os dois jogadores agora usam ali esse poder de habilidade. O Sanji CalTS jogou uma boa bola de neve deixando a Rainha dele viva. Só que não foi o suficiente para bater na torre. Vai ciclando o Mohamed Light bola de neve na torre do Sanji Cal. Mas repara que o Sanji Cal voltou um pouco para o jogo ali deixando as duas torres com o mesmo dano. Porém, nesse momento a ativação de torre para o Mohamed. O Mohamed está na vantagem no game. O Sanji CalTS viu que ele jogou o Mega ali do mesmo lado que ele estava jogando o Mega. Mas olha essa incrível bola de neve que o Sanji Cal fez. O ataque que ele fez foi maravilhoso. Colocou uma bola de neve ali naquela Rainha para matar rapidamente ela. E já deu uma domadora. O Mohamed deu ali uma risadinha. Sabia que já não tinha mais como virar esse jogo. Foi uma jogada impressionante que o Sanji Cal fez para ganhar esse game. É uma match-up aí. É miro, né? Os dois jogadores estão exatamente com o mesmo deck. E esse tipo de jogada que diferencia aí quem vai vencer de quem vai perder. Agora o Sanji Cal coloca ali uma domadora no mesmo lado da domadora que o Mohamed está atacando. Porque uma domadora para defender a outra é a melhor defesa que o Sanji Cal pode fazer. Ele colocou o Mega. E olha o posicionamento que o Mohamed Light deu do Mega Cavaleiro dele. Ele colocou exatamente ele no meio para puxar tanto o Fantasma quanto o Mega do Sanji Cal. E aí ele conseguiu ainda ter uma sobrevida nessa partida justamente por essa jogada. Sanji Cal vai colocando ali uma bandida mais o Espírito Elétrico justamente para dar o dash naquele Fantasma. Força ali uma domadora para cima daquela torre. Esse ataque do Sanji Cal acabou não sendo tão bom. Boa bola de neve do Sanji Cal agora. O Mohamed foi um pouquinho garoto em ter caído já de cara nessa bola de neve. Então ele acabou não tendo valor nenhum ali com essa rainha. Novamente o Sanji Cal agora errou ali aquele Mega Cavaleiro. O time do Mega em pular também na domadora ele acabou errando. Com isso ele foi dando sobrevida para o Mohamed Light mais e mais vezes. Entra no triplo de Elixir. É uma questão do Sanji Cal agora só conseguir de repente dar mais um dano de domadora ali. Dar mais um dano ali de domadora naquela torre e colocar já um relâmpago, uma bola de neve, alguma coisa nesse sentido. Agora as rainhas se encontraram. Olha só essa situação, mano. A rainha do Sanji Cal ficando viva teve que fazer o Mohamed gastar, mano. Senão o Mohamed já daria até um Mega junto com aquela domadora que estava vindo do outro lado. E ele teve que gastar uma bandida. Com isso ele não conseguiu fazer um ataque. Agora ele vai forçando dos dois lados. O que eu falei para vocês? Que o Sanji Cal ele tinha que atacar ou no caso levar aquela torre. Só que a estratégia que ele teve foi simplesmente de não atacar mais. Ele só estava se defendendo e ele só estava respondendo ao que o Mohamed faria. Porque o jogo já estava na mão dele. Ele estava jogando aí já ali com o reculamento debaixo do braço. Não tinha mais por que o Sanji Cal fazia nenhum tipo de ataque. Ele defende a última domadora que estava vindo com o relâmpago. Ali no final da partida ele dá um relâmpago ali só para confirmar essa vitória. GG. Bom jogo. Sanji Cal TS ganha do jogador que terminou no top 1 do mundo. Na Mihorn Match. Jogando exatamente ali com o mesmo deck que os dois jogadores. Olha só rapaziada. Agora o Sanji Cal TS encontrou o outro brasileiro Pedro TM. Para quem não conhece o Pedro TM também puxa bastante alto. Joga de morteiro. Joga demais aí com esse deck de morteiro. E o Sanji Cal acabou encontrando ele. Vamos ver como é que foi esse jogo. Logo de cara o Pedro já colocou morteiro. Esse não é um ataque comum que o Pedro faz. O Sanji até comentou na hora da live que foi até estranho ele ter dado morteiro mais guarda. Sem saber quais ações que o Sanji Cal teria logo de cara. E olha como é que o Sanji Cal de cara ele já força de qualquer forma para cima daquela torre. O Pedro acabou tendo essa sorte ali que a bandida foi para aquele cavaleiro. Senão ele já teria perdido essa torre aí. Ou ficaria bem próximo de perder né. Vocês viram que a bandida chamou atenção ali aquele cavaleiro. Mas foi só a bandida. Isso foi muito bom para o Pedro. Mas o que me intriga né. E também intrigou o Sanji. Foi a forma que o Pedro realmente começou aquele jogo ali né. Colocando logo de cara morteiro mais guardas. De repente porque ele já imaginava o deck do Sanji. Ficou e já imaginava que o Sanji Cal poderia ter dado uma rainha para defender o morteiro. Alguma coisa nesse sentido. Sanji Cal ali já coloca uma rainha avançadona para cima da torre do Pedro do TM. Que responde ali com os guardinhas. Coloca também o cavaleiro. Dessa vez aí o Sanji Cal preferiu não dar relâmpago na rainha. Justamente para fazer isso aí. Defender com o Mega descendo ali para cima dela. Ele até gastou ali o poder da rainha. Justamente para dar um bom dano no Mega. Para já tirar o dano logo de cara. O Pedro ele coloca um bom mineiro ali em cima. Justamente para conseguir defender os dois lados. O Sanji Cal segue forçando. Vem para dentro. Não quer saber ali. Tem a bandidinha quase que passa ali. Dá um dash naquela torre. Mas a defesa do Pedro nesse momento foi perfeita. Porque fez ele voltar para o jogo né. Ter a mesma quantidade de elixir. Do que o Sanji Cal TS. É muito importante isso mano. Ter a mesma quantidade de elixir. Reparem que o Sanji Cal já está até segurando aquele relâmpago. Ele imaginou que o Pedro pudesse dar ali uma rainha na ponte. Alguma coisa nesse sentido. Como o Pedro não deu. Quem deu foi o Sanji Cal a rainha na ponte. Justamente pensando já que não teria os guardas na rotação. Ele coloca uma domadora ali. Eu não sei se essa domadora era pensando em ir para o outro lado. Eu imagino que sim ali. Mas pode ser também que ele teve a intenção de dar direto no morteiro. Acho que ele teria mais valor colocando a domadora ali no rio. Só que indo para o outro lado também né. Seria bom se o Sanji Cal fizesse isso. Porque ele ganharia mais tempo com essa domadora em campo. Tiraria mais hit do morteiro. E também não acumularia mais tropas para defender ela ali do mesmo lado. Enfim. Mas segue o jogo por aqui. O jogo bem pegado. O jogo duríssimo. Agora o Pedro Temer colocou ali uma rainha. Vocês percebam que sempre que jogadores de rainha encontram com relâmpago. Sempre eles colocam naquele posicionamento. O Sanji Cal TS aproveitou agora para dar uma rainha também ali. Mesmo em Tana Fire também o Sanji Cal já adiantou a rainha dele. Agora ele dá um relâmpago para tentar fazer essa domadora passar de qualquer forma. Acabou não passando. O Pedro deu uma rainha ali em cima da rainha do Sanji. Que acabou não sendo boa essa rainha do Pedro né. Quase que foi boa na verdade ó. Ela deu um daninho ali. Aqui na torre. Só que ela não pegou o poder na torre né. Ela deu um dano na torre. Mas acabou não pegando o poder. O Sanji Cal tirou muito dano daquela rainha né. Se ela viesse ali certinha ela viria com a vida totalmente cheia. E seria melhor para o Pedro aí ele daria muito dano com certeza. Mais uma vez ali o Pedro agora coloca o Morteiro defensivo. Já pensando em futuras defesas. O Sanji Cal tentando tirar esse dano do Mineiro que é o grande problema. Agora ele pega ali um valor de relâmpago diretamente naquele Morteiro. E também o dano na torre. É muito importante dar esse dano na torre do Sanji Cal também. Mais uma rainha. Esse estava sendo o grande problema do Pedro cara. É que todas as rainhas que estavam vindo dele não estavam vindo com muita vida. Isso aí estava atrasando muito o lado do Pedro. Agora esse Mega ali é chamar a atenção do Mineiro. O poder da rainha foi utilizado. Colocou uma bola de neve o Sanji Cal tentando fazer passar ali aquela Doma. Acabou não passando. Esse espírito elétrico do Sanji Cal foi muito bom. Ele obrigou o Pedro a gastar mais um Cavaleiro com isso. Ele já estava ligado que ia gastar esse Cavaleiro. Já força ali o Fantasma no outro lado. O Pedro tem que ficar dando esses Morteiros ofensivos do lado de cá. Justamente porque a vitória do Sanji Cal estava iminente. Não tinha muito como o Pedro fazer só defesas de Morteiro. Ele tinha que atacar também. Só o Mineiro. O Sanji Cal estava defendendo bem. E foi o momento que ele gastou a Fire. Foi justamente o momento que o Sanji Cal veio para o Tudo ou Nada. Colocando tanto o Mega quanto uma Rainha para cima daquela ponte ali. Do outro lado tinha uma Doma Dura batendo. Dessa vez o Pedro tentou fazer uma defesa perfeita. Quase que ele vai se defendendo. Essa Doma Dura vai chegando. Falta 30 segundos. O Pedro passou ali no dano do Sanji Cal. Mas olha a pressão que o Sanji Cal vai fazendo. Os dois brasileiros jogando impecavelmente ali. Não tem jeito. Agora mais uma vez ali o Pedro tenta se defender dessa Doma Dura. Ele consegue fazer mais uma defesa. O brasileiro Sanji Cal Tess dá um bom relâmpago. Se não der o tronco ali se complica. Ele preferiu gastar os guardas. Porque ele tinha que dar o tronco aqui na torre para conseguir um dano a favor também. Bola de Neve chegou lá em cima. O Fantasma aí do Sanji Cal Tess conseguiu bater no Mineiro. Mas o relâmpago que o Sanji Cal Tess deu aqui. Cara eu vou até voltar esse momento. Porque olha esse final de jogo rapaziada. 3 segundos. O Sanji Cal aqui 456. Ele cicla o relâmpago já faltando 1 segundo. E a torre do Pedro vai para 88. E aqui embaixo fica com 456. O Sanji Cal leva a partida para casa. A partida foi extremamente pegada do início ao fim. Mas o que eu quero saber agora e a gente vai ver junto. É como que estava essa match up. Olha só rapaziada. A gente vê que a match up ela é tão igual quanto o jogo foi né. E mais para o Sanji Cal porque o Sanji Cal ganhou. Então meio que espelha o que foi realmente o jogo. 58% a favor do brasileiro Sanji Cal Tess. Contra 41% ali do morteiro né. Em cima de 210 jogos. Eu geralmente coloco assim a match up de 55% até 57%. Uma match up mais parelha, mais pegada. Do 58% a 60% em diante aí. Aí eu já miro no cauto. Então fica bem ali próximo de ser um empate. E ao mesmo tempo a vantagem é realmente do Sanji Cal Tess. Mas uma vantagem como foi a partida né. Do Sanji Cal Tess ali levando o jogo, vencendo, ganhando. Mas não por muito assim e até no sufoco. Já aqui mudando uma das cartas. Aí fica melhor ainda para o brasileiro Sanji Cal Tess. 66% contra 34% já fica bem melhor essa match aqui para o brasileiro. Imagino que seja aí um barril de bárbaro, alguma coisa assim. Aqui mudando duas cartas aí fica 65% em cima de 6.450 jogos contra 35% do morteiro. Então quanto mais mudar ali os decks nas outras variações. Tanto de um lado quanto do outro. Aí fica melhor para o Mega. Exatamente essa matchup aí. Fica um pouquinho igualada. Mas também a favor do brasileiro Sanji Cal Tess. Contra o brasileiro Pedro Tess. E agora galera. Aquela matchup que eu falei para vocês lá atrás. Que era Mega Cavaleiro com Domadora versus o deck de P.E.K.K.A. Quando Sanji Cal Tess encontrou esse deck aí mano. Ele até já ficou cara. Já pensando que poderia até perder assim né. Não poderia perder. Mas ele não curtiu muito a ideia de enfrentar logo o deck de P.E.K.K.A. O jogador Simu Benion era um dos jogadores mais altos. Se não o mais alto de P.E.K.K.A. nesse momento. O Sanji Cal já sabia. Já tinha identificado o deck. E vocês vão ver que é uma partida extremamente dura para o Sanji Cal. É uma matchup que a gente já viu. A gente vai rever aí ao final da partida. Mas com muita vantagem da P.E.K.K.A. também. Nesse momento o Sanji Cal aí não defende com muito né. Aquele Ariete. Mas ele já dá um Mega para reaproveitar essa rainha. Olha só o que ele fez galera. Logo de cara, como ele sabia que o jogador Simu Benion ali. Ele ia colocar um P.E.K.K.A. para defender o que estava vindo. Ele colocou todas as cartas possíveis. Porque aí ele não esperou né. Que acontecesse ali um contra-ataque. Alguma coisa assim. Ele simplesmente não deixou que nenhuma carta voltasse. Então mesmo sabendo que teria uma P.E.K.K.A. para defender esse Mega. Ele tinha a rainha e já colocou uma bandida também. Ele colocou tudo que tinha direito. Justamente para eliminar rapidamente essa P.E.K.K.A. E não dar esse contra-ataque. Por mais que ele não iria conseguir passar. Não era nem esse objetivo. Era justamente não deixar um contra-ataque. Se ele deixar por exemplo só o Mega e a rainha. Tinha grande chance dessa P.E.K.K.A. para pegar valor. Ele colocar o Mago Elétrico ali na rainha. Não conseguir usar o poder. E aí ele não conseguiria segurar. Então ele foi bastante inteligente nessa jogada. E mais uma jogada que faz ali o jogador Simu Benion. Quem foi inteligente agora. Foi o Simu Benion. Colocando um P.E.K.K.A. Colocando um P.E.K.K.A. ali na ponte. Sabendo do Elixir do Surgical. Sabendo que o Surgical não tinha tanto Elixir assim para se defender. Então olha a pressão que ele acaba fazendo. O Surgical coloca ali o Espírito Elétrico. Ele vai colocando essa rainha. Ele vai esperar até o último segundo. Para dar esse poder. Dá um Zap ali o jogador da P.E.K.K.A. Só que esse Zap acabou sendo até bom para o Surgical. Por quê? Não mudou absolutamente nada do que aconteceria ali já. Com o Teno ou não Zap. Só que ele gastou dois Elixir para fazer nada. Então o Surgical já ia tomar aquele dano. Não tinha muito jeito. Só que ele ainda deu um Elixir a mais ali para o Surgical. Agora o Surgical defende ali o Mago Elétrico. Colocando uma Domadora na volta. Já reaproveita ali. Você vê que ele sempre faz essa jogadinha. De já fazer pressão com a sua Incondition. Justamente para tentar o máximo possível elevar o seu ataque. Para caso o oponente tente defender barato. O Surgical não deixa contra-ataque fazendo esse estilo de jogada. Ele coloca ali um Espírito trazendo ali aquela Bandida para perto da Rainha. Agora era uma questão de usar o poder para levar bem esse Arqueiro Mágico. Exatamente ali o que o Surgical faz. Coloca uma Domadora avançada ali. O jogador Simo BN coloca um Pecão para cima dessa Domadora. Agora o Surgical vai se preocupar com o Fantasma e uma P.E.K.K.A. Vindo ali de um lado o Fantasma e uma P.E.K.K.A. Do outro. Olha que interessante o que o Surgical fez. Qualquer jogador do mundo nunca colocaria uma Bandida ali sabendo que tinha uma P.E.K.K.K.A. Vindo com total vida daquele lado. O Surgical sabe que não pode evitar os dois lados o tempo todo. Então ele defende aquele lado que a torre está com menos vida. Pensando se a P.E.K.K.A. der um hit na minha torre do outro lado não muda tanto assim. Então o Surgical vai defendendo no limite. No limite ali de poder tomar algum dano ou outro. Que ele acabou nem tomando também dessa P.E.K.K.A. A mesma coisa ele faz agora. Ele coloca uma Domadora ali para cima dessa P.E.K.K.A. Do outro lado ele sabe que ele pode tomar um hitzinho. Por isso que ele não focou tanto assim no Fantasma. Ele já tinha jogado um Relâmpago também no momento que ele estava se defendendo na defesa anterior. Mas olha a pressão que o jogador de P.E.K.K.A. Acaba fazendo para cima do Surgical e o Surgical não cai nessa pressão. Ele usou muito rápido o poder da Rainha. A habilidade ali. Mesmo vindo a Fire. Ele não se conteve agora em atacar com um pouquinho de vida da Rainha. Forçou de um lado Mega. Forçou de um lado Mega. Forçou do outro ali com o Bandida e Fantasma para cima daquela torre. A Bandida Conecto estava sem elixir nenhum em cima do BN. Ele coloca rapidamente ali uma Domadora. Bola de Neve era o suficiente. E vitória para o Surgical. Ele jogou de maneira impecável. Ele soube o tempo todo sofrer. Ele soube o que gastar de cada lado para se defender. E melhor ainda o que gastar de cada lado para fazer o ataque perfeito. Com isso ele ganhou de uma matchup simplesmente absurda. Vamos ver como é que estavam os números dessa match agora. Olha só rapaziada. É simplesmente absurdo o que eu estou mostrando para vocês. 33% contra 67%. São 1.222 jogos. Mudando uma das cartas passa para 40%. Mudando duas passa também para 40%. Aí fica 19 mil jogos. É muito jogo aqui que aconteceu nessa matchup. Mas exatamente esse deck de cada lado. Cara, o Surgical simplesmente passou de uma matchup de 67%. Não foi à toa. O Surg jogou de maneira perfeita. E ele estava jogando tão bem. Mas tão bem com esse deck. Que fluiu no final da temporada. Que fez dele o top 6 mundial. E assim finalizou o melhor brasileiro aí no push. Bom rapaziada. Hoje o vídeo de um jeito diferente aí. Trazendo né. E já reagindo aí as partidas de um top jogador global. E trazendo as mesmas informações. Falando dos mesmos decks aí. Que sempre estão ali no topo. Esse deckzão aí agora com a jogabilidade do Surg. Analisando como ele jogou. Como ele pensou. E também trazendo as estatísticas. Se você curtiu. Deixa aí nos comentários galera. Que aí eu trago mais vezes nesse estilo né. Pegando um jogador top global. Jogando e analisando. Em cima das partidas dele. Quero lembrar para vocês galera. Que esse canal ele não foi feito. Para pedir o seu like. Nem a sua inscrição. Você só vai fazer isso. Se você estiver realmente curtindo o conteúdo. Então a hora é agora. Galera. Muito obrigado por todos. Que estiveram no vídeo até aqui. Galera. Eu vou me despedindo. E eu te espero no próximo vídeo. Com papel e caneta na mão. Tchau. 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 Tchau.